O trabalho do concurseiro é trabalhar a sua mente para não desistir. O Felipe Marrone, ele esteve aqui batendo papo com a gente, ele também era PM e hoje está no TRF. E ele falou, cara, para mim as palavras que eu separei, que guiou o meu estudo, que guiou toda a minha preparação é lealdade e constância. Comigo mesmo, eu tinha que ser leal e constância, eu tinha que ser constante. E até tem um convidado que falou, não sei se foi o William, falou uma coisa, o feito é melhor que o perfeito. Essas horas, o feito é melhor que o perfeito. Tipo, eu não tenho três, quatro horas para estudar, mas eu tenho uma hora? Vai uma hora. O feito é melhor que o perfeito. E o que eu vou levar para a minha vida foram essas viagens que eu fiz, cara. Eu tenho muitas histórias legais de estrada, com amigos, com pessoas que você acaba conhecendo em aeroporto. Em rodoviária, cara, em rodoviária. Nossa, eu tenho muitas histórias legais. Eu tenho um amigo meu, o Plínio, eu fui fazer polícia civil de Minas, eu estava na casa dele. Eu tenho muito amigo mineiro, cara, o concurso público é muito amigo mineiro, lá de Mariana. Mariana, pertinho ali do PH mesmo. O pai dele trabalha em engenheiro de mina lá. E, cara, eu fiquei na casa do Plínio uma semana, o bom de você fazer concurso, que você faz amizade no Brasil todo, você tem onde ficar. É, isso é verdade. Eu fazia isso, eu ia para a casa dos meus amigos, cara. Isso é verdade. E eu fui para a casa do Plínio, fiquei lá uma semana, a gente foi fazer a prova junto, cara. A gente parou para almoçar no restaurante de estrada, a gente almoçou, só que a comida demorou muito para sair. A prova era uma hora em Belo Horizonte, né? De Mariana para Belo Horizonte, não sei quanto tempo dá, mas a gente foi de carro. Então, resumindo, ele, porque eu viajei, né? Ele falou assim, cara, você tem família, você tem filha, eu vou perder minha prova, mas você vai fazer a sua. Eu falei, por quê, mano? Porque não vai dar tempo de eu chegar. Eu falei, sério, mano? Não deu tempo, ele me deixou no meu local de prova, ele falou, mano, eu vou correr para tentar fazer a minha, mas, cara, fica tranquilo, não se preocupe comigo. Pensa só a família aí, que você veio de longe, você veio de São Paulo. Ele me deixou e eu fui fazer a prova dele, chegou lá, tinha fechado, acho que dois, três, questão de minutos, sim, dois, três minutos. É, porque às vezes não era no mesmo local, né? É, não era no mesmo local, ele me deixou de carro, pegou e foi. Mas, falou, garante a sua prova aí, que você veio de longe, né? E você troca ideia com ele ainda? Troco? Hoje ele passou para a GCM de Mariano, ele, assim, ele virou o rei dos concursos de GCM. É. Tudo que é Minas, ele passou uma porrada, depois a gente traz ele aqui também. É um mineiro muito gente boa, come igual de um queijo, eita, menino. Acho que ele deve estar vendo esse vídeo aí, né? Com certeza, eu vou mandar para ele. Falei, não, você precisa estar com esses caras aqui também. Falar com ele, ô, Conterrâneo, vem para cá bater um papo com a gente, hein, Conterrâneo. Ó, te dou chocolate, ó. Ó, vem que te dou chocolate, hein? Pão de queijo, você pode ficar tranquilo que a gente dá um jeito, viu? Pão de queijo, um queijinho, um doce de leite, a gente dá um jeito. E ele ficou por um ponto na Federal, no último concurso que teve agora, ficou para a gente. E a história dele é legal também, cara. Ele se motivou vendo um vídeo do Evandro Guedes. O Evandro Guedes vem e fala palavrão pra caramba, né? Aquele jeito todo radical dele chamar os outros para isso tudo. É, o Evandro Guedes é o do Alfa, né? Do Alfa, qual é? É, que o Adriano falou que acabou, lembra? Que ele falou, ah, eu acabei ficando motivando, vendo o cara lá. É, que ele motiva mesmo. É, tem gente que não gosta dele, só que assim, você tem que ouvir aquele cara que você gosta. Eu gosto do jeito dele, reverente, mas eu pego aquilo que eu gosto e que eu não gosto. O problema é dele, que a família é dele. É, tipo que te serve, né? Mas o Plínio fala que ele trabalhava de garçom no restaurante, cara, servindo lá e tal. Ele falou, mano, que vida que eu estou levando, né? Meu pai é engenheiro, minha irmã é engenheira de não sei o que, ganha dinheiro pra caramba. Não desprezando a profissão, mas a forma de remuneração perto do, em comparação com o pai e irmã, pra ele estava muito, isso assim, nada satisfatório, né? Ele falou assim, caramba, velho, vou ficar servindo os outros aqui, meu pai ganhando não sei quantos mil lá, minha irmã. Aí nisso aparece quem, cara? Porque lá no restaurante, eles colocavam em YouTube. Aí de um vídeo, a transição de vídeo pro outro, aparece o patrocinado. O Evandro Gretz já meteu as palavras fortes lá, ele falou, é isso que eu quero, velho, é isso que eu quero. E começou a estudar, cara. Ficou por um ponto na Federal, que eu quase não consegui o Federal, mas de GCM, meu irmão. Ah, só ele continuar. Sim, sim, ele papou tudo lá em Minas, deve estar fazendo academia agora também. Eu sei que até cedo eu te pergunto a isso, porque você é novo, cara, mas assim, você passou no concurso top. Você pretende já parar? De concurso? É. Assim, eu tenho uns projetos, eu tenho uma veia empreendedora também, meu padrasto, né? Que me incentivou e também, o cara tem uma veia empreendedora que nasceu por isso. E eu pude herdar algumas coisas dele, inclusive esse gosto pela polícia, né? E também essa veia empreendedora, de vê-lo na minha transição de infância pra adolescência, empreendendo. Então, eu gosto, né? Eu tenho um curso hoje pra polícia civil, eu tenho um canal no YouTube lá. Os caras sempre, como eu falei aqui no bastidor, os caras sempre derrubam, mas tá lá. Não precisa nem monetizar, mas tá lá. Mas só de fato de inspirar alguém, vocês me acharam por lá, por exemplo. Vocês estão vendo aqui, galera, hein? Tá o tempo todo, tá full time aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui ó, se inscreve lá, olha o canal. Você tem interesse em carreira policial, a gente tá falando com outro cara aqui, que vocês ouviram a história do cara, né? Então, esse aqui tem massa, né? Ainda que você não tem interesse em polícia, mas vê, cara, às vezes tá ali dentro da pessoa. A gente tá falando, às vezes mesmo não sendo a carreira policial, mas se te motiva, cara, se isso aqui te dá um gás pra você seguir estudando, pra de repente você ajustar alguma coisa que você tá fazendo e seguir, aproveita. É o que eu falo, o que corre aqui dentro é o que corre aí dentro de você, dentro de você, entendeu? Nós somos seres humanos igual todo mundo, cara. A diferença é que a gente não desistiu. Exatamente. A gente permaneceu. Então aí você pretende seguir com esse seu... Isso, aí eu tenho curso, mas na verdade, assim, o curso do Gerando Aprovados, ele não vai ser algo monetizado pro resto da vida. Por quê? Aí que tá nessas andanças aí pelo Brasil, fazendo provas, eu pude perceber uma coisa, existem muitos concurseiros bons. É que eu falo bons, se o cara fizer uma prova, ele passa. Na primeira. Ele só não faz a prova porque ele não tem condição de pagar uma inscrição, ele não tem condição de viajar, ele não tem condição de pegar um ônibus, cara. De ir pra São Paulo, pra mim, ele não tem condição, mas ele é bom. Então, vendo essa necessidade de alguns amigos que não foram fazer provas e perder, não tinham onde... Cara, eu não vou viajar porque eu não tenho onde ficar, eu não tenho dinheiro pra pagar hotel. Então, o Gerando Aprovados nasceu do nome Gerando Falcões. Sabe o projeto Gerando Falcões? Não conheço, não. Depois dá uma pesquisada aí. É um grande projeto também filantrópico e pra ajudar muitas pessoas, né? E eu fiz esse projeto Gerando Aprovados justamente pra isso. Pra patrocinar concurseiros que não têm dinheiro pra poder fazer algo. Hum, bacana. Hoje, 50% da renda que eu tenho do meu curso é destinada pra um projeto social no Rio de Janeiro, que nasceu na favela, no Morro do Borel. O liderançador chama Pedro do Borel, que é um pastor lá de igreja que fez um projeto, nasceu o projeto no meio do nada. Então, todo final do mês eu mando esse dinheiro pra lá. 50%, né? Então, assim, não é algo pra me deixar rico, mas nasceu pra ajudar pessoas. Mas enquanto eu ainda não tenho um subsídio grande pra patrocinar, porque assim, não é também o cara se inscreve ou tem condição me mandar dinheiro. Não, né? A gente tem que ter uma forma de filtrar. Claro, claro. Então, até eu ter esse mecanismo todo, entendeu? Eu vou continuar dessa forma, né? Pego uma parte e dou pra uma instituição. Hoje é essa, depois eu dou pra outra e assim vai. Até eu ter uma estrutura pra poder puxar mesmo se a pessoa tem ou não condição. E esse projeto vai ser pra isso, entendeu? Porque eu quero dar aula, eu quero dar aula, né? Hoje eu ministro aula de processo penal também, direito constitucional, mas criminologia é a veia ali que eu mais ministro a aula. Inclusive, o Diego Pureza que teve aqui, vocês conhecem, é uma grande inspiração. Acho que até pra academia de polícia, os caras fazem questão lá em cima do livro do cara, velho. Então, ele gosta muito do Diego Pureza. Então, assim, mas hoje eu ministro de criminologia também. Então, assim, eu tenho uma veia empreendedora, né? E eu quero empreender. Eu acho que todo funcionário público, se ele puder, ele tinha que empreender, cara. Sim. É assim, o bom da polícia é que você faz 24 por 72, então, pô, tranquilo, né? É interessante também, cara, que pra você você só precisa de um computador e uma internet, uma câmera. Exatamente. Você pode fazer isso lá do Mato Grosso, onde você estiver, ajudar as pessoas a empreender e continuar na polícia, né? Sim, sim. E esse é o meu projeto, é empreender mais dentro da polícia e também paralelo com o projeto, assim, pra poder ajudar as pessoas também. Esse é o meu desejo do coração. Bom, já que você falou em dar aula, traz aqui o seu aluno, cara. Bora, entra aí, cheguei, Dedivan. Nossa segurança, nossa segurança, só o porte do chave aí. Senta aí, Dedivan. Vamos trocar uma ideia aí. Estou cansado até agora dessa maratona do Lucas, cara. Dedivan, quiser colocar o fone ali, cara, pra você se falar melhor? Se você quiser se ouvir aí. É. Aí você ajeita o microfone, é o jeito que fica mais... É. Cara, só uma introdução. Você coloca ele mais perto de você aí, o microfone, tá? Você pode abaixar ele aqui assim, tá? Tá, tá, tranquilo. Pro som vir. Pro som ter que chegar... Isso, isso, isso. Melhorou, né? Isso. Mas conta um pouco aí, conta um pouco aí. Então, Dedivan, cara, ele foi... Quando eu nasci... Quando o projeto Gerando Aprovados nasceu, na verdade era um outro nome, né? Eu tava com um delegado do estado de São Paulo, no projeto que eu tinha paralelo. Só que devido às atividades dele, né? Tipo, assumir uma seccional lá na minha cidade e ficar... Puxa, fica limitado o tempo. Aí ele falou, cara, toca aí o projeto. E eu comecei, né? Aí nasceu... Então mudou o nome aí de um curso, mudou pra Gerando Aprovados, que é o projeto que eu tenho agora. E esse foi o primeiro aluno, cara. Que topo, cara. Então, assim, antes mesmo do curso ter forma, ele já acreditou e já comprou o negócio. Eu falei, é um doido aí. A questão não foi nem... Não foi nem sorte. Foi uma sorte minha, aliás. É, porque eu tava navegando a deriva. Isso, aí, só falar um pouquinho mais. Aí, isso, aí. Perfeito. Eu tava navegando a deriva. Sabe, quando você entra nessa... Ah, vou... Vou entrar nessa de concurso. E, vamos lá, só que você não tem a dimensão da coisa. Você entra, mas você não tem a dimensão. Aí, você vai estudando aqui, você vai pegar um negocinho do YouTube ali, outro ali, mas você fica igual um cachorro vira-lata, rodando, entrou lá. Eu falei, meu, eu não vou sair disso aqui. Não dá. Aí, você vai começar a pesquisar. Não vou citar nomes, mas você começa a citar o curso aqui, outro ali, você fala... Não vai dar. E aí, eu falei, pô, o que eu faço? Aí, um dia, olhando, eu encontro um cidadão aqui. No YouTube? Que é o meu mentor. E tive o privilégio de tê-lo como amigo agora. E aí, eu falei, eu vou atrás, deixa eu ver como é que é. E ele me deu um suporte, porque você ter um curso que te faça até um início, um ponto de partida, é uma coisa, é fácil, todos oferecem isso. Agora, e o suporte por trás disso? Porque não basta você estudar isso, você tem dúvidas. E aí, mas por que isso? Por que o professor está dizendo isso? E por que eu falo que foi assim, para mim, um privilégio? Eu tive a oportunidade de ter o contato pessoal do Lucas. E eu só estudo de madrugada. Minhas mensagens para o Lucas eram quatro. Vocês ocorreram seis horas da manhã e tinha a mensagem. Eu falei assim, mano, o que esse cara está mandando mensagem? A sua mulher já deve ter falado, né? O que está acontecendo aí? Quem que é o Lucas? É o Lucas mesmo? É o Lucas mesmo? Deixa eu ligar para esse cara para ver se o Dedivan... O que é o Dedivan? 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 Até hoje, não tive uma mensagem não respondida. Que top. Bacana. Cara, e aí, a gente vai desenvolvendo, você vai criando novas amizades. Tem amigos ali que vai frequentando o curso. Tem o Luan, que é um deles. Enfim. E hoje eu estou aqui. Eu vejo ele falando, eu falo, pô, é o meu início, cara. Eu estou começando, eu estou igualzinho. Porque assim, ele falou dos filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho dois sobrinhos. E um deles me... Pô, eles ajuntaram, arrumaram um spray, pintaram um carrinho, pediram para a tia deles colocar lá um adesivo da polícia civil e me entregaram. Isso aí fica na minha mesa. Pô, cara, que legal. É uma motivação aí, cara. Aí você fala, um tem sete anos e o outro tem onze anos. Você tem uma inspiração top. Se eles acreditam, por que você não vai acreditar, né, cara? Não, mas de tantos, ele, o pequenininho, de sete anos, ouviu o Lucas, porque eu ponho a aula do Lucas, e outros professores, ele não tem a dimensão do negócio, mas ele ouve. Você pensa que criança não está prestando atenção, ele está. Se você perguntar para ele o que é infanticídio, ele não sabe a base do infanticídio, mas ele vai falar. É quando eu mato uma criança? Então você fala, pô, não é tio? É, tá certo, não sei o quê. Caramba, hein? É, mal barato. E é isso, cara. E você vai... E agora, eu tenho um horizonte. Eu não tinha, né? Eu deixei de navegar sem rumo, e hoje eu tenho um horizonte, e assim, o Lucas já tirou o meu sono. No dia que ele chegou para mim e falou assim, você vai ter que decorar o artigo quinto todinho. Eu bati no... É? Te dou tantos dias. Eu falei, meu Deus do céu. É, não foi um dia não, foi umas duas semanas estudando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Chega uma hora que entra. Aí ele falando aí do mentor dele, ele fala, ah, por que você tirou? É, sempre replica, né? Eu espero que um dia ele também possa replicar em outras pessoas, né? Sim. Bacana. Chega uma hora que você dá risada fazendo questão, né? Que fica tão fácil. É. De tanto que você estuda uma matéria que você fala assim, ah, daqui eu já... Você dá risada, né? De tanto que você estudou. Chega uma hora que assim, o problema não é quando você está aprendendo, né? Quando você está aprendendo ali. É legal, é novidade. O problema é quando começa a virar a constância, que você tem que bater naquela tinta de novo. E aí é onde o Lucas fala, não. Não desiste, não. Ah, agora é a persistência. Então você já estudou isso? Vai estudar de novo.